Criticada desde a criação, a placa do Mercosul, aquela placa branca, aquela parte cheia de coisa, né? Já pode ser solicitada através de um aplicativo do Detran, mas a vistoria para a troca dessa placa e a confecção ainda é presencial. Oliveira Júnior tem as informações, vamos ver. Criada pelo governo Dilma Rousseff, a placa Mercosul tinha como objetivo facilitar o acesso de veículos do Brasil em países vizinhos. Só que a crise econômica, seguida pela pandemia da Covid-19, freara um possível incentivo às viagens de carro. O problema é que desde 2020 os carros zero quilômetro ou, em caso de transferência, a nova placa se tornou obrigatória. Polêmicas à parte, o Detran criou um aplicativo, o MT Cidadão, que permite o processo de troca pelo celular, como explica o coordenador do setor. O cidadão, ele vai cadastrar o seu processo, fazer a abertura desse processo no aplicativo MT Cidadão. Aí ele vai fazer o recolhimento das taxas e, posteriormente, automaticamente o sistema já vai indicar para ele, para que ele faça o agendamento da vistoria, que essa é presencial. Se você ainda tem alguma dúvida sobre quem precisa fazer a troca, preste atenção nas orientações. A troca da placa para o padrão Mercosul, ela é prevista, obrigatória, na verdade, né? Para quando você faz uma mudança de município, se você tem o seu veículo ainda no padrão cinza e ele teve a sua placa aí subtraída, roubada, extraviou. E também quando, por interesse, ele também pode estar fazendo. Ele tem o seu veículo aí na placa cinza, eu quero, por algum motivo, ele quer trocar. Ele também pode utilizar esse serviço aí. Música Música